Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Então havia um homem que tinha dois filhos. E o filho mais novo disse ao pai, dá-me a parte da herança que pertence a mim. Então ele dividiu a propriedade entre eles. Eu quero que você perceba que este jovem aqui, na sua imaturidade, o que ele disse ao seu pai foi, dá-me. E é assim que nós começamos com Deus. Dá-me, 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 dá-me. Mais tarde, você verá que ele mudou sua melodia, mas foi aí que ele começou. E assim o pai dividiu a propriedade entre eles. Agora o que nós precisamos saber é que nessa cultura, um filho, ele nunca, nunca falava com os pais sobre dinheiro ou sua herança. Estava totalmente fora de questão, era algo que não se fazia. Então, número um, mesmo mencionar isso para o pai dele, foi como uma coisa mais grosseira que ele poderia ter feito. Em segundo lugar, quando ele pediu a sua herança, a qual os filhos não a recebiam, até o pai morrer, foi como se ele dissesse, eu gostaria que você estivesse morto. Mas você sabe o que eu acho interessante? O pai deu a ele. Eu acho que há algo realmente importante aqui, e eu vou te dizer, porque eu penso como eu penso em apenas um minuto. E não muitos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para um país distante e despediçou toda a sua fortuna. Quantas vezes falamos para os nossos filhos, você não vai pegar o que eu trabalhei duro e simplesmente despediçar por aí? Já disse isso para algum dos seus filhos? Não? Bem, você é um pai melhor do que eu. E então, mas ele desperdiçou sua fortuna. E quando ele gastou tudo o que tinha, uma grande fome veio, e ele não tendo nada para comer, foi trabalhar com o fazendeiro, o qual o deixou alimentar os seus porcos. E ele teria com prazer alimentado e enchido o seu estômago com a mesma comida com que ele estava alimentando os porcos, mas eu amo isso no versículo 16. Diz, mas isso não poderia satisfazer a sua fome. Eu posso te dizer que uma vida de pecado nunca satisfará a sua fome. E você pode sair de casa e fugir da casa de seu pai, pensando que o mundo tem o que você deseja, ou eu serei famoso se eu fizer isso, eu ganharia mais dinheiro se eu fizer aquilo, ou eu serei mais conhecido se eu fizer aquilo ou outro. Posso te dizer o quê? Você irá atrás disso, mas ainda vai deixá-lo vazio. Porque não existe nada, nada nesse mundo que possa satisfazer a fome espiritual que nós temos dentro de nós. Somente Deus pode preencher esse lugar, nada mais. Amém? E sabe, algumas pessoas aqui ou assistindo pela TV, quero dizer, você está tentando escalar a escada do sucesso, mas é melhor você ter cuidado pra que você não chegue ao fim de sua vida e descubra que sua escada se encostou no prédio errado. Então, ele estava com fome, ninguém lhe dava nada melhor. Eu amo o versículo 17. Então, quando ele caiu em si, ele pensou, o que eu estou fazendo? Acho que todos precisamos ter um encontro conosco mais frequentemente. É como, o que eu estou fazendo? E, sabe, aquilo que eu estou fazendo está realmente trazendo alguma satisfação pra minha vida? Sabe, talvez alguém aqui hoje, ou alguém assistindo pela TV, talvez você caia em si durante nosso tempo juntos aqui, talvez você tenha algo assim como um despertamento, você vai acordar e... Uau! Eu tenho vivido em um nevoeiro, estou perdido. E diz, ele caiu em si e ele disse, quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra e aqui estou morrendo de fome? Eu vou me levantar, eu irei para o meu pai, eu direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus empregados contratados, eu amo isso. Ele começou dizendo, dá-me, 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 agora, de repente, ele está dizendo, faça de mim o que você quiser, que eu seja pai, faça de mim o que quiser, não importa se for um empregado em sua casa apenas, seja o que for, sua vontade seja feita. bebês cristãos imaturos, me dá, me dá, me dá, me dá. Filhos e filhas espiritualmente maduros, faça de mim o que você quiser que eu seja. E, sabe, você tem que pensar sobre esse rapaz, no que ele gastou esse dinheiro dele? Bebida em excesso? Com mulheres imorais? Talvez jogos de azar? O melhor de tudo que o mundo tinha, seu alojamento provavelmente foi o melhor, talvez tenha comprado bebidas para todos os seus amigos, para que parecesse muito importante. Ele comeu a melhor comida? Ele pensou que ele estava vivendo a boa vida, vivendo alto, mas nada podia satisfazer a sua fome. Há uma mensagem espiritual aqui. Você pode pensar que você tem de tudo no mundo, mas é melhor parar para se perguntar o que você sente por dentro, o que você sente quando a música para e você está em casa à noite, deitado em sua cama sozinho e não há mais ninguém além de você e do silêncio. Ele terminou no chiqueiro da vida. Posso dizer-lhe que o pecado sempre tem suas consequências? Sempre. Tenha certeza que seu pecado o encontrará. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Salmos 38, 3 diz, Ele estava falando o quão infeliz ele era até arrepender-se completamente de seu pecado e voltar para o pai. As consequências do pecado daquele jovem caíram em cima dele, sem dinheiro, sem lar, sem bom emprego, sem comida, sem alegria, sem paz, cheio de culpa, cheio de arrependimento. Mas ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de voltar para casa. Há pessoas aqui hoje, você precisa tomar a decisão de voltar para casa. Seu pai está esperando por você. Ele está procurando por você. Muitos assistindo pela TV, você precisa tomar uma decisão. Você precisa convidar Jesus para o seu coração e se arrepender dos seus pecados e descobrir o que é ter uma vida real. Não apenas essa vida artificial, falsa e fingida que o mundo está lhe oferecendo. Amém? Mas como meu pai vai se sentir depois de tudo o que eu fiz? Ele me aceitará de volta? Sabe, às vezes as pessoas dizem, bem, eu quero, eu quero ter um relacionamento com Jesus depois que eu me limpar totalmente. Bem, veja isso, isso é como, isso é inútil porque você não consegue se consertar. Você não pode limpar a si mesmo. Quando você vai a Jesus, é uma festa de venha como está. E Ele te aceita do jeito que você é e então Ele ajuda você a se tornar o que você quer ser? Mas o pai, oh meu Deus, o pai. Então Ele se levantou e foi para o seu pai, mas enquanto Ele ainda estava muito longe, o pai o viu e emocionando e cheio de piedade e compaixão, correu, abraçou o filho e beijou o filho fervorosamente. Agora é o seguinte, quando você realmente começa a estudar isso, sabe, o pai não sabia porque o rapaz estava voltando, ele poderia estar voltando para pedir mais dinheiro. Mas Ele não, sabe, nós muitas vezes pensamos, nós ficamos tão desconfiados e pensamos tanto sobre os e se, e se alguém tentar tirar vantagem de mim. Mas seu pai estava se alegrando com aquela única coisa que Ele poderia achar positivo. Ele está vindo em minha direção. Ele colocou os olhos em seu filho. Agora, veja isso de forma positiva e acreditemos que algo bom vai acontecer. Agora, o seu pai correu para ele e naquela cultura era totalmente indigno para um homem idoso correr e simplesmente você não fazia isso. Ele ficou muito emocionado. Essa era uma outra coisa que os homens idosos não faziam. Eles nunca mostravam as suas emoções. Mas eu posso te contar uma coisa? Deus fica tão entusiasmado com você que Ele irá agir de maneira indigna se preciso for. Vamos lá. E sabe, se você estiver em uma dessas igrejas geladas em que ninguém se move e ninguém, sabe? Quero dizer, você se divertiu mais aqui em 30 minutos do que você se divertiu nos últimos 30 anos em outros lugares? porque em algumas igrejas você não ri, você não se move, não bate palmas. Me lembro que costumávamos dizer aos nossos filhos quando fazem o barulho, fique quieto, você está na casa de Deus. E não é de se admirar que as crianças cresçam com medo de Deus e não queiram nada com Ele? Então, cara, se esta é a primeira vez que você está em uma conferência, talvez você tenha me assistido na TV e você achou que era muito legal, calma, você não sabia sobre essa coisa de pular durante o louvor e essas luzes estroboscópicas e todas essas coisas? Eu não sei, temos aí a tal máquina de gelo funcionando hoje, eu nunca pensei nisso porque precisamos dela, mas eles acham que sim, então temos uma. Sabe, as pessoas podem entrar aqui e nos ver e dizer bem se é só um monte de emoções? Bem, quer saber de uma coisa, se eu agir de forma indigna e ficar emocionada com qualquer coisa, por que não seria sobre o que Deus fez na minha vida? Quero dizer, por que eu iria a um jogo de futebol, gritaria, perraria, eu faria papel de boba, mas quando estou perto de Deus eu fico desse jeito. Agora, você sabe, claro que a ordem de essência, não precisamos interromper o culto e sabe, eu entendo tudo isso, mas a igreja não precisa ser uma assembleia solene o tempo todo. Quero dizer, eu acredito que Deus tem senso de humor, sabe? E Ele precisaria ter para nos escolher, não é? e o filho disse ao pai, agora isto é muito bom, pai, eu pequei contra o céu e a terra e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado o seu filho, eu não mereço mais ser reconhecido como seu filho, quero dizer, ele tinha um discurso todo preparado. Você já fez isso ao se desculpar com alguém? Você repetiu de novo e de novo, quero dizer, você escolhe todas as suas melhores palavras, desculpe-me, sabe? Aqui está o que eu acho interessante, antes do rapaz conseguir tirar tudo da boca dele, antes de tudo, o pai já o perdoara antes mesmo dele se arrepender. Agora, ele recebeu esse perdão por admitir os seus pecados, mas o pai estava tão feliz por tê-lo de volta, quero dizer, ele o recebeu com um anel em seu dedo, as sandálias em seus pés, o melhor manto, o novilho gordo e então ele planejou uma festa e cada uma dessas coisas como um anel, esse anel era um anel de cinete, era um sinal de autoridade, então o que ele estava dizendo ao filho, você não vai voltar para minha casa como empregado? Você está voltando como meu filho. Amém? Então, deixa eu te dizer algo, quando você andou perdido e você sentiu falta de Deus terrivelmente, você se desviou e você mesmo como crente fez algumas das piores coisas que poderia imaginar e agora você volta para Deus, isso não significa que você tem que ir para o banco de trás. agora pode haver alguns períodos de restauração, pode haver coisas assim, mas no que diz respeito a você e a Deus, você ainda é seu filho. Você tem essa autoridade como filho de Deus. A melhor roupa era a túnica do pai, era sua túnica especial que só era usada em ocasiões especiais. O novilho gordo, você só matava o novilho gordo quando alguma coisa muito especial estava acontecendo. Mas a coisa que eu amo é o coração do pai para com esse rapaz que havia se perdido totalmente no pecado, mesmo tendo desperdiçado a fortuna do pai e dito, eu queria que você estivesse morto, na realidade eu queria que você estivesse morto, eu não quero nada com você. ele tinha sido grosseiro com ele, o coração do pai ainda estava esperando que ele voltasse para casa. Eu vou te dar um exemplo natural disso, eu pensei sobre isso hoje. O pastor Mike que ajuda aqui nas reuniões e muitos de vocês sabem, você o conhece porque ele vem às reuniões cedo e ele anda por aí e fala com todo mundo e talvez ele até tenha chamado você se você é parceiro e ele orou com você ou algo assim e assim. Eu o conheço há mais de 30 anos, eu conheço o seu coração. Quero dizer, ele é o melhor cara eu recebi um e-mail uma mensagem dele na semana passada e era muito longa, era um pedido de desculpas tão sincero e também tão humilde por um erro que ele havia cometido em algo algo que eu tinha pedido para ele fazer em dezembro passado e eis que ele agora descobriu que se esqueceu de fazê-lo e quero dizer, ele foi ele estava com o coração partido, bem, agora espero que você não entenda mal isso mas eu li as primeiras linhas e eu já vi o que estava acontecendo e então então eu mal li o resto nem precisei ler até o final porque eu já o tinha perdoado antes mesmo de saber o que ele tinha feito vamos lá é isso que faz o relacionamento eu não precisava puni-lo não precisava fazer com que ele se sentisse mal eu não precisava repreendê-lo eu não precisava dizer bem será que agora posso confiar em você no futuro sabe por quê? porque o seu coração é muito mais importante para mim do que o erro que ele cometeu vamos Deus quer conversar com você aqui seu coração em relação a Deus é muito mais importante do que o erro que você cometeu sabe eu disse que eu lhe diria porque eu pensei que o pai deu ao filho pródigo a sua herança mesmo que ele já soubesse que ele iria desperdiçá-la porque muitas vezes para recuperar o filho pródigo você deve deixá-lo ir e existe alguns pais que precisam ouvir isso e aqui está o que eu anotei a atitude errada do rapaz nunca teria sido consertada no conforto dos cuidados do pai ele teve que experimentar algumas duras realidades na vida para então acordar e perceber o que ele tinha em casa antes de partir amém? agora vamos olha para o irmão mais velho será que podemos lidar com esse cara? Lucas capítulo 15 versículos 25 a 30 mas se o filho mais velho estava no campo e quando ele voltou e aproximou-se da casa ele ouviu a música e as danças posso garantir que imediatamente ele teve uma atitude e tendo chamado um dos servos da casa ele começou a lhe perguntar o que isso significa? eu estou te dizendo pessoas amargas legalistas e religiosas não aceitam bem a alegria alguém de vocês aqui já foi pessoa religiosa velha amedrontada e agora você está livre disso e você tem um relacionamento profundo com Deus você já? ok deixa eu me perguntar você já ficou muito feliz? não? você não? você descobriu que julgou muitas coisas e você julgou outras pessoas e então sabe quero dizer você sabe as pessoas que mais me julgam pelo que eu faço são aquelas que não estão fazendo nada então quero avisar vai ser assim na sua vida também se você ficar entusiasmado com Jesus e tiver um relacionamento com Jesus sabe as pessoas que não querem servir a Deus não querem que você fique animado não querem que você seja feliz não querem que você tenha nada do que elas não tenham então a única maneira de contornar isso é encontrar algo errado com você e então elas criticam você e elas vão e rejeitam você e dizem que não querem se relacionar com você mas vão te dizer uma coisa fique com Deus porque Ele é o melhor amigo que você pode ter continuando a leitura o mais velho pergunta o que está acontecendo o que significa essa música e então o servo respondendo disse o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo bem ele sabia muito bem que se papai tinha matado aquele novilho tão gordo algo especial estava acontecendo e o irmão ficou com muita raiva encheu-se de profunda ira e ele resolveu que ele não iria entrar na festa eu amo isso porque aqui está o que eu quero dizer Deus quer que você venha à festa mas Ele vai dar uma festa se você vier ou não então você também pode simplesmente entrar e não apenas sentar-se bem essas pessoas são todas muito emotivas bem você devia tentar vir qualquer hora e pular no meio disso e ver o que acontece ele ficou cheio de uma profunda ira e resolveu não entrar então o seu pai saiu e ele começou a implorar a ele filho por favor entre por favor entre mas ele respondeu ao pai olha todos esses você consegue sentir a indignação olha todos esses anos eu servi a você aqui estamos dando registro das nossas boas obras eu nunca desobedeci as suas ordens você nunca jamais me deu sequer um único cabrito certo agora sabe o que eu vejo aqui não há como dizer tudo o que seu pai havia feito por ele todos esses anos mas ele não viu o que o seu pai tinha feito ele só viu o que ele não tinha feito você nunca me deu sequer um cabrito para eu comer festejar e ser feliz e me alegrar com os meus amigos enquanto enquanto que a esse seu filho eu sei como é isso eu já tive essa atitude e enquanto que a esse seu filho sabe como é quando você fica bravo quando seus filhos de repente torna-se o filho do seu marido o seu filho quando esse seu filho volta o qual esbanjou os teus bens com mulheres imorais veja agora ele quer trazer os pecados do rapaz não há alegria por ele ter voltado ele só quer mostrar tudo aquilo que ele fez de errado você sabe vamos comparar isso ao que vivemos hoje talvez você tenha sido único a cuidar dos seus pais idosos e você tem outros irmãos que simplesmente não fizeram nada eles não fizeram a sua parte e você fez tudo e isso custou a você muito dinheiro e você desistiu da sua vida para cuidar deles e sabe você é cristão você é salvo então você fez o que acreditava ser o que é certo os outros irmãos perdidos eles estavam só cheios de si mesmos e agora sabe no último minuto a mãe não tem muito tempo para viver eles chegam em sua casa agora e a mãe parece estar mais feliz em vê-los do que com você que esteve lá durante todos esses anos de fato você aguentou as queixas as reclamações as lamentações e murmurações sabe quando você é cuidador de alguém se eles ficam bravos com alguém geralmente é com você eu sei porque aconteceu comigo e você pensa como você pode me castigar por alguma coisa que não estou fazendo e você não percebe o que eu estou fazendo mas somos todos assim você sabe descontamos nossas frustrações das pessoas que mais amamos mas veja Jesus disse eu posso ter 99 ovelhas que nunca se perderam mas se uma delas se perde eu vou me alegrar mais com essa que se perdeu e voltou do que com as 99 que nunca se perderam mas isso não significa que ele nunca se alegra com aquelas 99 que nunca se perderam mas isto é é um outro tipo de coisa ele tem um relacionamento mais profundo com elas porque nesse mundo nos irritamos tanto quando Deus é generoso com alguém se você resmungou talvez você não queira estar aqui amanhã você está aprendendo alguma coisa sobre essa parábola aqui hoje nesses tantos anos eu te servi você lhe deu um ovilho gordo você não matou nenhum cabrito por mim você não fez nada por mim e olha o que o pai disse filho todos esses anos você sempre esteve comigo e tudo aquilo que eu tenho é seu filho ele poderia ter dito qualquer coisa tudo isso a qualquer momento é seu nós temos muito em Deus e não devemos nos atrever a ter uma atitude ruim quando Deus é bom com alguém que nós pensamos que não merece bem sabe estudar as parábolas que Jesus ensinou na Bíblia é uma coisa maravilhosa de se fazer porque existem tantas lições incríveis em cada uma delas o diabo